Hoje o furacão Iota atingiu a costa caribenha da Nicarágua. A tempestade de categoria 4 trouxe ventos de mais de 250 km por hora. Moradores tiveram que ir para abrigos. De acordo com as Nações Unidas, quase 2 milhões de pessoas serão afetadas pela chegada do fenômeno. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos alertou para o risco de enchentes e deslizamentos de terra. A Nicarágua foi atingida pelo furacão Eta há menos de duas semanas. A Nicarágua foi atingida pelo menos de duas semanas.